As músicas dele, tudo é música esculambada A brincadeira é pior E joga os porta-feitos Vai se preparando que eu não vou ter paciência Você acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Vou te pegar novinha e com força vou te botar no Bota na minha checa 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 Tô botando, catucando, socando lá vou checa Tô botando, catucando, socando lá vou checa E aí o cara manda o seu cano na ponteca Vou botando na ponteca Bota na ponteca, bota na ponteca Bota, bota na ponteca Bota, bota na ponteca Bota na ponteca, bota na ponteca Bota, bota na ponteca Bota, bota na ponteca Olha o solinho delicado O solinho meu filho Chegou da cela Bota a bagaceira pra uma torre de bagaçada Jf na mila estourou Falou, vamos lá, eu escondiou Jgei, jgei, tamo juntos, meu cachorro Conte a brincadeira, refrão Que joga desporta Vai se preparando Que eu não vou ter paciência Vai se preparando Que eu não vou ter paciência Vou te pegar, não tem a rica Fó, bota na ponteca Bota na ponteca Bota, bota na ponteca Não pega isso Bota na metê Bota na metê Bota na metê Bota na metê Bota, bota na minha chique Pensou em pendrive? Pensou o master drive? Senta, senta, senta Jogou minhas coisas na rua Mandou eu seguir minha vida Sexta-feira nada muda Eu vou curtir com as rapazinhas Minha amante me tá foda Da nova aventura e nova Mendoza é da cela Mas volta pra tuca É burra, burra Vou voltar pra tuca Rapaz, chocada da cérebro Dá um pega aí É burra, burra Vou voltar pra tuca Não quer meu parceiro, tem vida aí dela Vamos morar pra tuca É burra, burra Vamos morar pra tuca Burra, burra Vamos morar pra tuca Vamos morar pra tuca Mas que ela é burra É burra, burra Vamos morar pra tuca Não querendo É burra, tá Bora pra tuca Vai e bora pra tuca Bota pra chuta é puta Bota pra chuta é puta Não quero nem a mãe, nem a feia É puta Eu quero cabaré, porra Eu quero, eu não quero É cuga, é cuga É cuga, 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 é cuga É cuga, cuga Bota pra chuta Cuga, cuga É cuga, é cuga É cuga, cuga Rapaz, cuga, viu? Tchau Cuga, cuga Cuga, cuga Vai para ajudar um pega essa música estourada Vem, já vendo só nem negro, agressivo Ah, vem Maria, deixa eu ver na cela Bota bagateira pra tu ver, pra gastar com o pé Rapaz, cofim, né E tudo parecia, mas não era um sonho E tudo era real Quando toco o celular, vou girar o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer E você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei quem é mais Oh, minha parte que eu não sei quem é mais Eu disse pra você que eu não sei o que é mais Oh, minha linda vela Já faz muito tempo que eu não Eu não sei o que é mais Se nós não ama, nós dá um pega, né Então eu não sei o que é mais Eu não sei o que é mais Não eu conto de fada Tenho um carpinteiro Sozinho não sei nada Também sem dinheiro O rapaz encaixou no filme, hein Tenho uma princesa É a linda da terra Mas tinha surpresa E nada ali era pra rezar Tenho pra explorar Um arreio e um laço Se não esquece, eu falo o que quer O punhal de aço Cabo de pato É Tenho uma banhada A língua é perfeita E não pega Na fecha do feio A palavra de passaria pro solo Não conseguia, terminou Já foi É Toda a sala Beijo pra mim E tchau Seis da cela Agora vai Checo Dei da cela Checo Seis da cela Fez loucura pra caramba Diz que a culpa é na caixão Cereza da cela tá cantando E arrepenta com a safada Faz novinha gelacaneando Aproveita com todo o vapor Faz novinha gelacaneguiando Aproveita com todo o vapor Ela faz a xota de 899 Ela faz a xota de oi Ela faz a xota de oi Ela faz a xota de oi Nob, nob, desce, seca, barra, encosta, encosta e sensualiza a votação do teu popo Ela faz a xota de oi Ela faz a xota de oi Ela faz a xota de oi Não vou te lotar com força Vou te botar de levinho Eu boto de levinho Eu boto de levinho Faz do jeito que eu gosto Arrebento, vai novinho Me boto de levinho Eu boto de levinho Faz do jeito que eu gosto Arrebento, vai novinho Arrebento, arrebento Novinho Arrebento, arrebento Arrebento, arrebento Se arrebento, vai novinho Se arrebento Apagando o delegado Puxa o solinho Chegou da estrela Bota bagaceira Pato, vem bagaçada Tu chega cinco da manhã O homem fica chapada Vai barra lá no motel E não queira lá sentada Ainda é menina atraente E tem nem do cabelão Eu vou te botar com força, bebe Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu boto de levinho Faz do jeito que eu gosto Arrebento, vai novinho Me boto de levinho Eu boto de levinho Faz do jeito que eu gosto Arrebento, arrebento Se arrebento, vai novinho Se arrebento, vai novinho Se arrebento, se arrebento Se arrebento, se arrebento Se arrebento, vai novinho abrindo rapaz o rapaz é fofinho é viu trabalhando com negatimê pera ai rapaz você não é que já vem com uma beija fica no café eu não vi pera aqui não mas é legado puxa deus no sol cara lá Vai, peraí, deixa eu dar um peca Deixa a guitarra rir, meu filho Estava tão tristonho quando ela apareci Meus olhos me fascinam Me estremeci Meus amigos, maluco, eu sou demais Rapaz, eu gosto da cela Mas é somente ela que me desastra Mas é somente ela que me desastra Mas é somente ela que me desastra Se você sabe onde é o que você plantou Se você planta, você é foda e não Por isso aqueles balão que eu sou Foi ator Agora dá o refrão e vem com a virada que gostou Olha, me diz o que ela se desifica pra mim Ela é o morango aqui do meu Deus Olha, quem sabe não desiste, sou caba da peste Caba da peste Apesar de ser realista Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra E no peito mesmo . 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 E meus amigos falam que eu sou demais, todo mundo fala, mas é somente ela que me satisfa, mas é somente ela que me satisfa. E você só colheu o que você plantou, olha por isso que eles falam que eu sou sonhador. Tá virada que os médicos ontem, vem! Olha a mente do que ela que significa pra mim. Ela é um morango aqui do Nordeste. Olha que sabe, não desiste jogar para pé. Acaba da pé de grosso. Apesar de foder assim, tá com a mulher. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Si roo! 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 Eita, Solinho miserável! O dá até um coitado não é quem morar. Olha ali o solinho agora, eu fico aqui na hora. Peraí meu filho, deixa eu dar um pega, peraí Bora vai Ei, desgrava, desgrava Fui do Maracela, rapaz, essa é boa Essa noite Rapaz, essa é desse Brotô, vendedor Bota, paga a feira, paga a gachada, paga a gachada, paga a gachada, paga a gachada Pena, pena, ralçadorias voltaram E eu também voltei, rapaz, essa é boa viu Forçando velho guinho, o dia que deixou Essa moça é dorinha, te vão e que vem a procurar já Rapaz, essa moça é muito boa demais Às vezes volta cansada, ferida, machucada O pai volta pra casa, batendo suas águas Com grava, chegueira viu Cheguei lá pra dorinha, aqui quando sonhar Peraí que não pega Que felicidade, porque na verdade Uma dorinha, voando sozinha, não vai Com o solinho delegar, eita pô Peraí que vou dar um beijo agora Que o solinho tem com a medo Bora lá Amor já tem que me jogador de graça, ele estourou, viu Seu coisa da cela, vai na bagaceira, batom vai bagaçar Bora lá As nadolinhas voltaram E eu também, eu vou te entender qual é Cozador félio, me riou Um dia que... Pega ou não pega? A bozadorinha que vai... Agora foi, viu A gente volta cansada, ferida, machucada Já volta pra casa, batendo suas águas Com a ganha A broxa de rato aqui pra brilho É uma nadolinha que vai te sonhando Mas foi isso Mas foi isso E sem felicidade, porque na verdade Um ano sozinho não faz Rapaz, essa é muito boa A gente usa o podcast de felicidade Eita aí, viu Você corre profissional, não é, tá Um ano... E o forte aí Um ano sozinho não faz Rapaz, essa é a broca agora Deixa eu dar um beijo, peraí Deu um facão aí, viu Ah, sim Gostei E aí, gostei Deixa eu dar um beijo Ah, é, maria Fregou a garacela Bota a bagaceira Bota o vejo Pra cá, sai assim, ó Agora vai, viu Agora vai, viu Amém Fregou a garacela